Você sabia que Deus é um grande eleitor, o maior eleitor, e Ele já tem candidato. E você, já escolheu o seu? Queridos amigos, Salve Maria! Hoje, domingo, trigésimo domingo do tempo comum. Um evangelho curto, mas de uma beleza extraordinária. Vejamos o que diz o texto do evangelho. Naquele tempo, evangelho de São Mateus, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo, eles e os fariseus se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Há algumas traduções que falam para tentá-lo, para colocá-lo numa situação difícil. E qual era a armadilha desta vez? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele não está se referindo aqui apenas aos dez mandamentos da lei de Deus, mas aquele conjunto enorme de regras, mais de seiscentas regras, e Jesus teria que responder qual era a maior entre seiscentas. Facilmente, um homem erraria nesta escolha. E Ele nosceu a dar uma resposta sublime. Para a cabeça deles, fariseus, mas também dos saduceus. Apenas para recordar, os fariseus, aquele grupo judaico que foi taxado por Nosso Senhor como hipócritas, porque eles pregavam a lei que eles mesmos não cumpriam. E saduceus eram outro grupo, eles eram rivais entre si, que não acreditavam na ressurreição, na vida eterna, eram materialistas. Agora, Nosso Senhor responde o quê? Mestre, qual é o maior mandamento? E Ele diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o ponto. É o encontro de dois amores. O amor a Deus com o amor ao próximo. Quem é o próximo? A ideia clássica que temos de próximo é aquele que está mais próximo de nós, fisicamente quase. Entretanto, na parábola do bom samaritano, ficou claro que o próximo é aquele que age com misericórdia em relação a nós. Portanto, o próximo nosso é o mais próximo de Deus. Quem era o próximo daqueles fariseus que estavam ali? O próprio Nosso Jesus Cristo, o Homem-Deus, que estava ali para lhes fazer um bem. E eles quiseram colocar uma armadilha para Nosso Senhor. Quando eu li esse evangelho, pensei nos fatos mais importantes dessa semana. E o que aconteceu essa semana? Que chocou a humanidade inteira. Igrejas em chamas no Chile. Por quê? Que fez a igreja para merecer ser incendiada? Alguém poderia dizer, você não é capaz de reconhecer que muitos dos membros dessa igreja, da qual você faz parte e defende, agiram mal? E eu teria vontade de responder. E qual é a família? Qual é a instituição no mundo que não tenha um membro que tenha agido mal? Se você não responde, eu lhe respondo. Não houve nenhuma família, nenhuma instituição que não tenha pelo menos um membro que tenha agido mal. Exceção feita da Sagrada Família. Neste caso, era bem a propósito tocar fogo no mundo inteiro. Portanto, essa afirmação não tem propósito. Nós estamos diante de uma situação em que a instituição, criada e fundada pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o grande próximo da humanidade, hoje é incendiada. É assim que tratam o próximo de Deus. É assim que tratam o próximo de cada um de nós. Essa é a triste situação. Portanto, nós devemos pedir, hoje mais do que nunca, por intermédio sempre de Nossa Senhora, a graça de acolhermos este mandamento como divisa, como divisa de todos nós. Recordando a introdução do comentário de hoje. É tempo de eleição. Sempre é tempo de eleição. E Deus é o nosso grande eleitor. Sim. Porque diz São Paulo, na carta dele aos Efésios, no primeiro capítulo, antes de o mundo ser criado, Ele nos escolheu, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ele, Deus, nos escolheu. É o nosso eleitor. E nós não escolhemos por Deus. Ele, Deus, nos amou. E nós não estamos amando a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Nem estamos amando a Deus. Nem estamos amando o próximo. Aquele que está próximo de Deus e que Deus enviou para agir com misericórdia conosco. Consequência, as igrejas incendiadas são apenas uma imagem de um mundo em chamas, que perdeu o rumo, porque não ama mais a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força. O coração está em outra direção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Glória a Padre e Espírito e Espírito e Santo. Glória a Padre e Espírito e Espírito e Espírito e Espírito e Espírito.